Olá, Lança em Alta. O programa Lança da Copa, dessa vez, vai falar sobre os estádios do Mundial da Rússia. São 12 ao todo e quase todos caríssimos. Mas vamos à perguntinha. Qual o menor estádio que vai ser sede de algum jogo da Copa do Mundo de 2018? Será o estádio de Kaliningrado, o Olímpico de Sochi, o estádio do Spartak de Moscou ou de Saransk, na Mordóvia? A resposta certa é o estádio de Kaliningrado. Tem 35 mil lugares. É o menor estádio da Copa. O segundo menor tem 43 mil. Saransk pode ter sido uma pegadinha porque Saransk é a menor das cidades sede da Copa do Mundo. Assim como aconteceu no Brasil, a Rússia resolveu construir alguns estádios, remodelar outros, botar abaixo e reconstruir. Quase todos ficaram nessa situação e foram estádios caríssimos. Para você ter ideia, dos 12 estádios, 9 custaram 1 bilhão de reais ou mais para serem remodelados ou feitos. Além disso, as obras foram muito demoradas. 7 estádios foram inaugurados em março, abril e maio de 2018, ou seja, há menos de 150 dias para a Copa. E vamos começar pelo maior e o mais mítico, o principal estádio da Rússia. É o Luznik. Ele fica no centro de Moscou, cabem 81 mil pessoas, foi sede da Olimpíada de 1980, foi remodelado. Essa remodelação custou 1 bilhão e 600 milhões de reais para ser feito. E lá vai ser o jogo da inauguração, o primeiro jogo da Copa, que é entre a Rússia e a Arábia Saudita, o jogo da final e outras seis partidas. O segundo estádio da relação também fica em Moscou. É o do Spartak. Ele custou 1 bilhão e 200 milhões de reais para ser feito. Ele vai ser palco de cinco partidas, entre elas o jogo do Brasil com a Sérvia, o último jogo do Brasil na primeira fase da Copa. O estádio do Spartak é um pouco menor, cabem 43 mil pessoas. O terceiro estádio da lista é um dos maiores, 67 mil lugares. E também o estádio mais caro de todos os tempos, é o de São Petersburgo. O estádio custou 3 bilhões de reais para ser feito. É um estádio que fica um pouco afastado, teve que ser feita uma linha de metrô para que os torcedores possam chegar até ele. E é um dos principais estádios da Copa. Vão ter sete partidas, incluindo aí uma semifinal e a disputa pelo terceiro lugar. É no estádio de São Petersburgo que o Brasil joga a sua segunda partida contra a Costa Rica. E se o Brasil for avançando na Copa, ele vai jogar mais uma vez nesse estádio. O quarto da lista, estádio Olímpico de Sochi. Sochi é a cidade onde o Brasil vai fazer o seu quartel general, a sua preparação, a sua concentração. Ela fica bem ao sul, é uma cidade de clima muito ameno, mas o Brasil não vai jogar nenhuma partida em Sochi. Vai ficar na cidade, mas não tem como. Mesmo que você termine em primeiro no grupo ou em segundo, a combinação não fez com que o Brasil fosse jogar nenhuma partida no estádio Olímpico de Sochi. Tem esse nome porque ele foi feito para as Olimpíadas de Inverno de Sochi, no início da década. Esse estádio tem capacidade para 48 mil pessoas e ele só precisou de uma pequena reforma. No papel, é o estádio que a Rússia gastou menos dinheiro nessa Copa do Mundo. Foram 150 milhões de reais. Nesse estádio vai ter o grande jogo da primeira fase, Portugal e Espanha, logo no segundo dia da Copa. O próximo estádio é a Arena Kazan. Esse estádio tem capacidade para 45 mil pessoas e custou um bilhão para ser feito. Esse estádio vai receber seis jogos e um deles pode ser do Brasil. Se o Brasil terminar em primeiro no seu grupo e avançar às oitavas, é ali que ele vai enfrentar o seu rival nas quartas de final. Mais um estádio, o de Rostov, na cidade de Rostov-Odon. Esse dom aí é um rio que passa pelo centro da cidade. É um estádio muito moderno também, foi construído agora, custou um bilhão e duzentos milhões de reais. Ele tem capacidade para 45 mil pessoas. É nesse estádio que o Brasil vai fazer a sua partida de estreia contra a Suíça. E além do jogo do Brasil, ele recebe mais quatro jogos. O próximo é o estádio de Samara. Esse aí foi bem complicado. Foi a obra mais atrasada de todo o Mundial da Copa. Ele só foi inaugurado no fim de abril e a previsão é que o entorno só fique ok uma semana antes da Copa do Mundo começar. Ainda está um tremendo canteiro de obras. Esse estádio cabe em 45 mil pessoas e ele tem uma característica. Ele parece um disco voador visto de longe. E esse estádio, que é muito bonito, apesar de todo atrasado, ele pode ser a série de um dos jogos do Brasil. Seria nas oitavas, desde que a nossa seleção termine em primeiro lugar. O próximo é o estádio Saransky. Ele fica na República da Mordovia, que até língua diferente da Rússia tem. Mas fica dentro do território russo. E esse estádio, que tem capacidade para 45 mil pessoas, vai receber quatro jogos da primeira fase da Copa. Esse estádio custou um bilhão e foi inaugurado no mês de abril. O próximo estádio é o de Kaliningrado. Ele tem capacidade para 35 mil pessoas e custou um bilhão para ser feito. Ele foi feito do zero. Nesse estádio, nós vamos ter uma das grandes partidas da primeira fase. A Inglaterra contra a grande sensação, Bélgica. Uma curiosidade de Kaliningrado é que essa cidade é um esclave da Rússia. Ela fica fora do território russo. Você tem que atravessar a Letônia, a Estônia, para poder chegar até Kaliningrado. É como se fosse o Alasca para os Estados Unidos, por exemplo. Ou se a cidade de Santiago do Chile fosse uma cidade brasileira, na qual você teria que atravessar a Argentina. Agora vem o estádio Isnyi, de Novgorod, que é uma das cidades mais bonitas da Rússia. É considerado um dos cartões postais do Mundial. Ele tem uma capacidade para 45 mil pessoas. Será sede de seis jogos. Inclusive, a Rússia pode jogar aí nas quartas de final. E custou um bilhão de reais. O próximo estádio é o Ekaterimburgo. Ele fica na cidade do mesmo nome e muito próximo da Sibéria. É o Caminho da Sibéria. É uma das cidades mais afastadas da Copa. O estádio não é dos maiores. Está na casa das 40 mil pessoas. E tem uma grande curiosidade. É o estádio que foi feito um puxadinho. Para que pudesse chegar ao número mínimo de público para uma Copa do Mundo, eles construíram uma arquibancada a mais que fica do lado de fora. O pessoal ficou falando que foi um erro na hora da engenharia. Outros não, porque o estádio vai receber público pequeno e isso aí pode ser retirado durante a Copa do Mundo. Mas a realidade é que ficou muito curioso. Você ter um estádio que tem um puxadinho para a Copa do Mundo. O estádio Ekaterimburgo vai ter quatro partidas apenas na primeira fase. E como eu falei, é um estádio caro, mas não tão caro para os padrões russos. Esse aí custou 700 milhões de reais. No papel, o segundo mais barato. E vamos terminar com um estádio que foi o último a ser inaugurado com partida com o público. Apenas no dia 9 de maio foi o estádio de Volvogrado. Cabem 45 mil e o estádio foi demolido e construído um novo no local. Um estádio para 45 mil pessoas e que custou 800 milhões de reais para ser feito. A cidade de Volvogrado não deu sorte nenhuma no sorteio. Vai ter apenas quatro jogos na primeira fase e nenhum clássico. O melhor jogo nessa cidade vai ser Inglaterra e Tunísia. Então pessoal, depois que eu dei essa tour pelos estádios da Copa do Mundo, me diga uma coisa. Qual estádio que você achou mais bonito? Curta, compartilhe, comente. Um grande abraço para você.